Vou ajudar você que precisa começar no hobby E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é Douglas Lobo E no vídeo de hoje nós faremos juntos um Unbox Animal Chegou aqui mais dois pokémons para a nossa coleção Veio via correios E hoje nós vamos fazer o nosso primeiro Unbox Animal do canal E com esse Unbox eu quero ajudar você a começar no hobby Você que tem dúvidas de como é feita a entrega de um animal via correio Como retirar ele da caixa Como é os procedimentos até colocar ele no terrário E hoje nós vamos fazer isso tudo juntos Esse vídeo vai atender a galera dos répteis, dos aracnídeos, dos anfíbios O recebimento de animais via correio é mais ou menos o mesmo procedimento As formas de envio, a forma como eles são embalados Tem algumas diferenças para répteis, aracnídeos Mas basicamente ali a mesma coisa, a forma de envio E tem garantia do animal chegar vivo Esse envio eu paguei por ele 38 dólares E a pessoa me enviou ontem Era 11 horas e chegou agora 10 e meia Chegou aí com 23 horas estava aqui Mas é isso aí, vamos abrir E vamos começar aqui a abrir essa teteia E ver o que que espera por a gente Tenho certeza que vai surpreender vocês Por que que vai surpreender vocês? Animal repetido que eu já tenho aqui no canal Mas eu comprei com o intuito de ajudar você Que está iniciando no hobby Você que já é experiente e quer ver o crescimento desse animal E vamos lá, vamos abrir essa belezinha aqui Ai, que emoção Ah, o cartão do Vladimir Me enviou Que eu peguei na mão dele Vou deixar aí, quem quiser ver o Facebook e Instagram dele Ó, muito bem embalado Gostei Esse aqui é térmico Que emoção Que veio muitos desses Na nossa vida aqui no canal Se não é nada Ah, até aqui Número 2 O que será? O que será? Gostei da embalagem Não sei o que que é isso, não Ah, eu acho Não tenho certeza Eu acho Que é substrato, hein Tô amassando aqui Tá parecendo que eu peguei minha areia É, só tem isso Muito bem embalado Gostei Bem térmico Vou elogiar o cara lá Gostei da embalagem Eu acho que ele mandou Substrato Substrato não Olha aqui O estoque tá cheio O animal tem certeza Que não é Tô vendo alguma coisa verde aqui E será? Que coisa é essa, gente? Ah, pode crer Isso aqui é pra manter a temperatura Temperatura e umidade Tá até um pouquinho quente É, tá molhado isso E tá um pouquinho quente Que é pra manter a umidade A temperatura dessas criancinhas aqui Duas tarântulas aí novas E eu já deixei separado aqui E é o seguinte Toda vez que você receber uma tarântula via correio Ela virá assim Com papel toalha Humidificado Ou papel higiênico Dentro desses potinhos Ou assim Essa aqui tá muito pequena ainda Provavelmente ela veio nos potinhos Daqueles de exame Ah, isso mesmo Vem naqueles potinhos Que as pessoas usam Pra fazer coisa errada No Brasil Virá nos potinhos assim, ó Aí no Brasil Eles vão nesses potinhos Aqui também Mas só quando são um pouquinho maiores Aqui As slings Vêm normalmente Nesses potinhos Costuma vir Nesses aqui também Então vamos lá Vocês já repararam Que é duas tarântulas Correto? Qual é o procedimento a fazer? Antes de tirar elas desse potinho Você já tem que deixar o pote dela pronto E eu separei potinhos pra elas São duas tarântulas arbóreo Então eu tenho que ter Um pouco menos de substrato Mais altura Do que largura Então eu vou pôr aqui Dois dedos De substrato E vou pôr um matinho aqui Pra ajudar na formação de ter Ou subir Ou enfeitar também E uma dica muito importante Caso a sua sling Não esteja comendo E ainda ela esteja Em um pote pequeno desse O que você faz? Você reduz o espaço dela Você coloca mais substrato Por quê? Você vai reduzir o espaço E vai manter o alimento Mais próximo dela Você deixa o alimento ali 24 horas Aonde ela andar Dentro do pote Ela vai estar próximo Ao seu alimento Esse é o segredo aí Pra fazer a sling comer Só reduzir o alimento Só reduzir o espaço Entre ela aqui dentro Então eu vou preparar Isso aqui rapidinho Com substrato Sobre furos Faz uns furos Com agulha mesmo Não precisa ser nada Grande E já será o suficiente Ai que emoção Ai que emoção Ai que emoção Tanda Ai que emoção Tanda Vamos lá Vamos pôr um substrato Aqui E ficou aqui assim Coloquei 25% de substrato E essas duas tarântulas Vai deixar você muito surpreso São duas da mesma espécie Que acabou de chegar E nós já temos Essa espécie adulta Aqui no canal Mas calma Já já Vocês vão entender o porquê Pôr essa decoraçãozinha aqui E vai ficar assim ó Já coloquei a plantinha Artificiosa aqui E só falta umedecer Um pouco Substrato Umidade alta Decoração Isso aqui vai abaixar Quando eu pôr a tampa E agora só pôr os animais Aqui A primeira Pra sling Eu uso pincel assim ó A ponta macia Caso ela dá uma grampeada Nessa ponta Não machuca As quilíceras dela Mas esse aqui tá Bem grande Só vou dar uma cutucada De leve nela Com isso aqui ó E assim que vocês vão fazer Aí nas suas casas Pessoal Pronto Fácil Rápido Eficaz Opa Opa Ela subindo Olha que coisinha Mais linda E ela já veio Num tamanhozinho Muito bom Gostei do tamanho Que ela veio Vamos pra próxima Algodão aqui Opa 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 Aí não meu bebê Aí não bebê Já abri Ela já veio Atrevidinha Eu quero casa nova Pai Você me adotou Agora me dá Casa nova Olha que fácil Gente Olha que fácil E essa espécie A galera fala Que é um caos Olha que coisinha Mais linda Olha que belezinha Pronto Fim Casa nova Tô de casa nova Perceberam que procedimento fácil Que é receber aí Um animal exótico Na sua casa Via correio Basicamente eles vão Na caixinha pequena ali E dependendo do animal Vamos supor Se você compra um greco Ele vai num potinho Um pouco maior Com o chão do pote Com papel toalha Úmido Laterais Com papel toalha Úmido E o topo Com papel toalha Úmido E eles vão encher A lateral ali De papel toalha Pra ele não ficar Balançando na caixa Vão por dentro De uma caixinha ali Pequena E vão encher A lateral deles De papel Isopor Pra tá térmico Ali E vai te enviar Pode ficar aí Até cinco dias Nessa caixa Ele não vai morrer Não é covardia Tem toda uma fiscalização Em cima disso aí Tanto aqui nos Estados Unidos Quanto no Brasil Animais exóticos São enviados assim E não tem problema É normal Não se assuste E tá aqui ó Quais são esses dois animais? Vocês vão tomar um susto agora São duas Pociotérias metálicas Slinger Eu peguei mais duas A gente que já tem Uma adulta aqui Se você ainda não viu o vídeo Volta que já tem Essa aqui A adulta E por que que eu comprei Essas duas aqui? Eu quero começar Uma série aqui no canal Ajudando a você A iniciar no hobby De animais exóticos De animais exóticos De tarântulas Todo mundo Tá mandando mensagem Querendo iniciar no hobby De tarântulas E hoje o primeiro vídeo Da série foi o recebimento Delas E como colocar no terrário Que não tem segredo nenhum Olha São tarântulas aí Bem rápidas São tarântulas do velho mundo E vocês viram Como que foi tranquilo? Não tem segredo Você vai receber Suas slingas sim Na sua casa E é bem tranquilo Colocar elas no terrário Aqui elas vão ficar aí Por uns Cinco meses Talvez um pouco menos São duas espécies Que crescem Muito rápido E eu desejo Que cresça muito rápido Mesmo E eu comprei duas Porque é um sonho meu Tenho uma tarântula dessa E eu tenho aqui Uma adulta Só que ela perdeu Aquela cor azul Marcante Que só é encontrada Nas jovens Eu decidi pegar duas Aí pra gente E por que duas? Quem sabe no futuro Eu tenho uma fêmea Ou um macho Ou se eu tiver Um macho Dois machos Eu troco Tenho uma fêmea aqui Mas eu acho Que até essas aqui Ficarem maduras A minha já vai estar morta Mas vamos supor Venha duas fêmeas Aí eu troco por um macho Se vem dois machos Eu troco por uma fêmea E dou a diferença de valor E é por isso E nos próximos vídeos Eu vou mostrar Como que alimenta Como que é Alimentação Pós troca de pele Eu tenho todos os procedimentos E no vídeo de hoje É esse aí Um unboxing De duas Pociotérias Metálicas Slings Nossa Tô feliz demais Teteias Agora eu quero ver Vocês Enormes E eu vou fazer o seguinte O vídeo da semana Será o vídeo Da série O vídeo do domingo Será um vídeo geral Aqui dos animais Combinado Vou ajudar você Que precisa Começar no hobby De aracnídeos E é isso pessoal Muito obrigado Por assistir Vejo você No próximo vídeo No domingo Muito obrigado Por assistir Vejo você No próximo vídeo E valeu